Aqui vem o Boom Shakalaka! O vídeo de hoje é o melhor jogador com cada número na camiseta da história da NBA. Começando do 0-0 e até o 99. Existem alguns números que nunca foram utilizados na NBA, eu simplesmente vou pulá-los. Mas todos os números que tiveram pelo menos um jogador usando na história da NBA vão aparecer nesse vídeo. Então vou tentar enrolar o mínimo possível porque esse vídeo vai ser longo. Fique aí com o melhor jogador da história da NBA com cada número na camiseta. Começando então com o 0-0, Carmelo Anthony do Portland Trailblazers. Mentira. 0-0, Robert Parrish, 4x campeão, 9x All-Star e está no Hall da Fama. Um 0 só, Russell Westbrook, MVP, 9x All-Star e 8x All-NBA. Mas fica de olho com o Damian Lillard no retrovisor. Número 1, Kentavius Caldwell. Pooop, mentira de novo. Tracy McGrady, 7x All-Star, 7x All-NBA e está no Hall da Fama. Número 2, já vou colocar o Kawhi Leonard na frente do Moses Malone porque o Kawhi usa o número 2 a carreira inteira. Enquanto o Moses usou vários números diferentes. Número 3, aqui vai ter a maior briga de todos os tempos. Dentre os inúmeros All-Stars e All-NBAs de Chris Paul, Allen Iverson e Dwayne Wade. Vou ficar com o Dwayne Wade porque ele tem 3 títulos contra 0 dos outros dois. Mas poderia ser qualquer um deles. Eu fiz uma pesquisa na comunidade e vocês concordaram comigo em Dwayne Wade. Número 4, Dolph Chase, campeão, 12x All-Star, 12x All-NBA e está no Hall da Fama. Número 5, Jason Kidd. Embora tenha sido campeão com o Dallas em 2011 usando o número 2, ele foi o número 5 praticamente a carreira inteira. Número 6, Bill Russell, 11x campeão, 5x MVP, 12x All-Star, 11x All-NBA. Tá bom, né? Chupa LeBron do Miami Heat. O número 7 é curioso porque grandes jogadores como Carmelo Anthony, Tiny Archibald e Pete Merovich usaram, porém, apenas por um tempo curto nas suas carreiras. Com isso, eu premio o número 7, True, que se mantém fiel ao número Kyle Lowry, é o meu escolhido, campeão, 6x All-Star, uma vez All-NBA e com chances de mais conquistas pela frente. Número 8, Kobe Bryant. 5 títulos, MVP, 18 All-Stars, 15 All-NBA, Hall da Fama. Número 9, Bob Padditt, campeão, 2x MVP, 11x All-Star e 11x All-NBA em apenas 11 temporadas. Número 10, Walt Frazier, 2x campeão com os Knicks, 7x All-Star, 6x All-NBA e Hall da Fama. Número 11, Azeia Thomas, 2x campeão, 12x All-Star, 5x All-NBA, também no Hall da Fama. Número 12, John Stockton, líder em assistências e roubos de bola de todos os tempos, 10x All-Star e 11x All-NBA. Número 13, Will Chamberlain, 2x campeão, 4x MVP e único jogador a marcar 100 pontos em um jogo da NBA. Número 14, Oscar Robertson, MVP, Sr. Triple Double, porém seu único título veio apenas em Milwaukee com o número 1, o que fez eu ficar na dúvida entre ele e o Bob Cousy para o 14. O que vocês acham? Número 15, o recém-aposentado Vince Carter, usou o número 15 em 19, das 22 temporadas que ele jogou, 8x All-Star e 2x All-NBA. Número 16, Paul Gasol, Rookie of the Year, 2x campeão com os Lakers, 6x All-Star, 4x All-NBA. Número 17, John Havlicek, 8 títulos em 8 finais e maior cestinha da história dos Celtics. Precisa falar mais alguma coisa? Número 18, Dave Cowens, MVP, 2x campeão com os Celtics, 8x All-Star, 3x All-NBA, Hall da Fama. Número 19, Willis Reed, 2x campeão com os Knicks, sendo o MVP das finais, 7x All-Star, 5x All-NBA. Número 20, Gary Payton, The Globe, campeão com o Miami Heat, 9x All-Star no total, 9x All-NBA, também no Hall da Fama. Número 21, Tim Duncan, 5 títulos, 2 MVPs, 15x All-Star, 15x All-NBA, Hall da Fama. Número 22, Elgin Baylor, embora não tenha sido oficialmente campeão, foram 11 All-Stars e 10 All-NBA em 14 temporadas pelos Lakers. Número 23, Michael Jordan, 6 títulos em 6 finais com 6 MVPs das finais, dentre tudo que vocês já sabem dele. Chupa LeBron dos demais times. Número 24, Kobe Bryant, é o primeiro a repetir aqui na lista, já falei todas as conquistas dele lá no número 8. Número 25, Chad Walker, campeão com o Sixers em 67, 7x All-Star, está no Hall da Fama. O 25 não é tão disputado, então fiquem de olho aí no Ben Simmons. Número 26, Kyle Korver, usou o número 26 a carreira inteira, até porque ninguém mais quer esse número, aparentemente. Tem um All-Star Game e é o quarto jogador com mais bolas de 3 na carreira. Número 27, Rudy Gobert, duas vezes melhor defensor do ano, duas vezes All-NBA Teams e acabou de disputar, finalmente, o seu primeiro All-Star Game. O número 28 não tem grande história, vou dar o prêmio para Andrew Lang, que usou o número 28 por 12 temporadas, chegando a ter média de 12 pontos por jogo em 95-96. Não temos muitos candidatos para o 29, o vencedor é Paul Silas, que foi duas vezes All-Star, uma das vezes com o número 29, o que é o suficiente para mim. Número 30, Stephen Curry, três vezes campeão, duas vezes MVP, seis All-Star Games, seis vezes All-NBA. Número 31, a de Reggie Miller, cinco vezes All-Star, três vezes All-NBA e está no Hall da Fama. Número 32, Magic Johnson, cinco vezes campeão, três vezes MVP, doze vezes All-Star, dez vezes All-NBA, blá, blá, blá. Número 33, Karim Abdul-Jabbar, maior cestinha da história da NBA, seis vezes MVP, cinco vezes campeão e tudo mais. Número 34, Hakim ou Shaq? Hakim ou Shaq? Porra, Shaq, olha que bagunça de números que tu usou na carreira, te decide, meu, tá eliminado. Hakim Olajuwon, duas vezes campeão, MVP, doze All-Star Games, doze vezes All-NBA e está no Hall da Fama. Número 35, Kevin Durant, MVP, duas vezes campeão, dez vezes All-Star, nove vezes All-NBA. Número 36, Rashid Wallace, ele ficava alternando entre o 30 e o 36 nos Pistons, mas nesse tempo foi quatro vezes All-Star e campeão em 2004. O número 37 só foi usado por seis jogadores, o principal deles, o Ron Artest barra Meta World Peace nos Lakers. E o irmão do Antetocompo, o Costas Antetocompo, roubou o número dele nos Lakers, vejam. Número 38, na ausência de candidatos, vai para Kwame Brown, na sua passagem de dois anos pelo Detroit Pistons. Para o 39, Dwight Howard já fez coisas suficientes nessa temporada para levar o título dentre os seis jogadores que usaram o 39. O 40 é de Sean Kemp, seis vezes All-Star e três vezes All-NBA por Sonics e Cavs antes de dobrar de peso. 41, Dirk Nowitzki, campeão, MVP, quatorze vezes All-Star, doze vezes All-NBA, 21 temporadas nos Mavericks. 42, James Ward, três vezes campeão pelos Lakers, MVP das finais em 88, sete All-Star Games, duas vezes All-NBA, Hall da Fama. 43, Jack Sikma, campeão com o Seattle Supersonics em 79, sete vezes All-Star, também está no Hall da Fama. 44, Jerry West, campeão em 72, 14 All-Star Games, doze vezes All-NBA e ele é simplesmente o logo da NBA. 45, Rudy Tomjanovich, cinco vezes All-Star jogando por San Diego e Houston Rockets, entrou para o Hall da Fama na última classe agora, mas o Donovan Mitchell vem aí. 46, Aaron Baines, ele mesmo, o cara que meteu nove bolas de três pontos em um jogo nessa temporada. 47, AK-47, Andrei Kirilenko, foi All-Star uma vez e ficou três vezes nos times de defesa. Só dois jogadores usaram o número 48, um deles foi Nazar Mohamed, por três temporadas no Chicago Bulls. Também só dois usaram o número 49 e Shannon Anderson é o vencedor, porque usou por cinco temporadas sendo campeão pelo Miami Heat. Número 50, David Robinson, duas vezes campeão, MVP, dez vezes All-Star, dez vezes All-NBA e está no Hall da Fama. O número 51 é dele Boban Marjanovic, que usou o 51 nos Pistons, Clippers, Sixers e atualmente nos Mavericks. O 52 é de Buck Williams, Rookie of the Year, em 82, três vezes um All-Star, uma vez All-NBA e quatro times de defesa. Número 53, Oris Gilmore, dentre ABA e NBA, ele tem um MVP, um título e onze All-Star Games, além de estar no Hall da Fama. E aí vocês veem eu ao lado de Oris Gilmore. Número 54, Horace Grant, quatro vezes campeão com Bulls e Lakers, tem quatro times de defesa e um All-Star Game. Número 55, Dikembe Mutombo, quatro vezes DPOY, melhor defensor do ano, oito All-Star Games, três All-NBA teams e Hall of Famer. O 56 é de Francisco Elson, que usou o número por três temporadas nos Nuggets nos anos 2000. Número 57, só existe um jogador, Hilton Armstrong, pelos Warriors, em 2014. Pula pro 60, de Jonathan Gibson, nos Celtics, em 2018. Aí temos Bevo Nordman, com o número 61, pelo Rochester Royals, em 1962. Scott Pollard usou o número 62 pelos Pacers, por três temporadas. Cody Clark foi o número 63 no Boston Celtics, em 2016. George Ratkovitz usou o 65 pelos Nationals, em 1950, mas não tenho foto para provar. Andrew Bogut era o número 66 no Los Angeles Lakers, em 2018. Taj Gibson é o melhor dos dois jogadores que usaram o número 67. Milt Schoen usou o número 68 pelos extintos Detroit Falcons, em 1947. Não há foto. Dennis Rodman foi o número 70 na breve passagem pelos Mavericks, em 2000. Willie Knowles era o número 71 do Golden State Warriors, na verdade, São Francisco Warriors, em 1963. Jason Capono foi o 72 dos Sixers, por duas temporadas. Dennis Rodman, mais uma vez, foi o 73 nos Lakers, em 1999. Sean Bradley era o 76 nos Sixers, por três temporadas. Ele tinha sete pés e seis polegadas de altura, por isso o 76. Inexplicavelmente, temos 14 jogadores que usaram o número 77. O melhor já é Luka Doncic, Rookie of the Year e um All-Star Game no currículo até esse momento. Pula para o 81 de José Calderon, nos Cavs e também nos Pistons. Craig Smith usou o número 83 nos Blazers, em 2012. Chris Webber usou o 84 nos Pistons, em 2007. Foi mal aí, Ron Baker, era a tua chance, hein? Baron Davies usou o 85 nos Cavs e também nos Knicks. Sammy Erden e Chris Johnson, ambos usaram o número 86 na mesma temporada, pelo Celtics. Isso é muito aleatório. O 88 era o número de Nicholas Batum, no Portland Trail Blazers. Lou Amundson usou o número 89 brevemente nos Cavs, em 2015. Drew Gooden fez história com o número 90, usando por dez temporadas. Número 91, Dennis Rodman, três vezes campeão em três temporadas com o Chicago Bulls, com um time de defesa nesse período. Deshaun Stevenson foi campeão com o Dallas Mavericks em 2011, usando o 92 e marcando muito bem em LeBron James nas finais. Metal World Peace foi o 93 no Sacramento Kings, por três temporadas, tendo uma temporada de 20 pontos por jogo, inclusive. Evan Fournier é o único 94 da história, número que usou no Denver Nuggets. DeAndre Bembry já usa o número 95 há quatro temporadas no Atlanta Hawks. Metal World Peace, mais uma vez por aqui, usou o 96 no Houston Rockets. Jason Collins foi o número 98 no Celtics, nos Wizards e na sua volta ao Brooklyn Nets. E o 99 é da lenda George Mikan, cinco vezes campeão com os Lakers nos anos 40 e 50, quatro vezes um All-Star e está no Hall da Fama. Embora tenhamos outra lenda número 99 vindo por aí, né? Muitos minutos depois, eu não sei exatamente quantos minutos deu, esses foram os melhores jogadores da história da NBA com cada número já vestido nas camisetas. E aí concordam, discordam, sugerem alguém diferente para algum desses números? Muito obrigado quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunshakalaka. Sugestões de vídeos, deixem aí nos comentários. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem não me segue no Instagram do Bunshakalaka, é Bunshakaland, sigam lá. Quem não me segue na Twitch do Bunshakalaka, onde eu faço as minhas lives, é Bunshakalive. Segue lá. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aqui no Bunshakalaka. Valeu! Tchau!